E aí pessoal que acompanha o canal, pessoal, que Deus abençoe a todos, um forte abraço, mais uma vez aqui na cidade de Surubim, Pernambuco. Todas as sextas, feira realizada aqui a partir das 4, 4 e meia da manhã, bastante criações, mostrando pra vocês aqui a parte dos suínos, bastante porco bom pra vender. Hoje muito filhotes, pessoal, aqui na feira. Então, o Giro já deu uma volta pegando ali. Hoje bastante filhotes pra vender aqui em Surubim, só coisa boa. Porco de todo também o impresso você encontra aqui em Surubim. Ele já manda um alô a todos vocês que acompanham o canal. Muito obrigado aí pelo apoio, pelo carinho. Lembrando que a Surubim Rifa, as premiações, tá promovendo pra vocês aí uma pop zero ou 10 mil reais no Pix. Vou deixar o vídeo aqui do cidadão, do proprietário da Rifa, deixar pra vocês o contato, o Instagram, tudo direitinho, pra vocês participarem com apenas 30 centavos, tá certo? Arroba Surubim Rifa Premiações. Esse é o lugar de você comprar, ganhar, adquirir e ganhar seu brinde. Valeu, pessoal? Vamos embora. Vamos mostrar os movimentos. Bastante porco bom pra vender e pra Surubim. Simbora, arrocha o dedo no like, se inscrevendo e compartilhando. Simbora. Ó, pessoal, o movimento aqui em Surubim é só coisa boa. Muitos filhotes aqui em Surubim, pessoal. Tem um cidadão vendendo tarrafa boa pra vender aqui também. Bora, né, Tito? Tá bom? Deu pra aí, não. Não deu pra... Ó, pessoal, que porcada boa aqui em Surubim. Porco bom de qualidade você encontra aqui em Surubim. Tem de quanto, minha joia, na loja? 150, 120. Olha, a partir de 120 já leva porco pra casa. Aí tem uns maiorzinhos, vai conversar, vai botar preço e desenrolar. Tá em média de quê, minha joia? 10 reais é o quê? Essa é base, né? Essa ainda é média de 10 reais, pessoal. Um porquinho bom, gordo. E Surubim tem assim, ó, cruzado de Pietran, tem um cruzado do like. Todo jeito que você encontra aqui, só o outro. Tem Dona Maria também vendendo aquele cafezinho de qualidade, aquele chá, tapioca, um pãozinho com queijo. Né, minha joia? Essa coisa é boa. Nossa amiga da tarrafa aqui vendendo tarrafa boa pra você também, pessoal. Tem outra linhadinha de porco boa ali também, vamos dar uma chegadinha, mostrar o movimento. Só o ouro em Surubim. Vamos embora, né, boizinho, dá até perna, comprar coisa boa, né? Ó, muita coisa boa aqui em Surubim, nosso amigo da tarrafa. Aí, ó, vamos dar tarrafa. Tarrafa boa quem tem a nossa amiga aqui, ó. Piabeira, traíra, cará, tudo. Quanto, minha joia, uma tarrafa? A tarrafa dessa, 250, quanto aqui, ó. 250? É. Ela abre o quê? Quantos metros? Eu quero ter uma roda com 16, 16 paus. 16 paus, muito bem. É a minha piabeira, agora o rei, ó. E aí a piabeira, a malha dela, pessoal, bem fininha, pessoal, ó. Bem fininha. Aqui não fica nada não, pegou, vem-se embora, né, minha joia? Vem a pô. Ó, pessoal, piabeira boa aqui. A piabeira é o mesmo preço ou outra história? 180, quanto. 180, pessoal, no preço, ó. Agora sim, bora, deixa eu apagar pra fila aqui, assim. Toda sexta, minha joia tá por aqui. Todo mês que quiser. Muito bem, vendendo coisa boa e o preço. Tarrafa boa, só não tem um peixe, mas a tarrafa ele tem. É, não sabe pescar. É verdade. Valeu, minha joia. Ó, pessoal, morre de porco bom aqui, o cidadão tá com ele aqui. Eles tão negociando aqui. Eles são os porquinhos bons, de verdade. Os porquinhos arrumados, primeiro é de luxo. Eles tão negociando ali o morre ali, tão com a calculadora na mão, batendo, tira 10 pra lá, bota 10 pra cá. Deixa eles negociarem, eu vou perguntar pra não atrapalhar, tá certo? Então, eles tão negociando assim, eu não pergunto pra não atrapalhar, beleza? Vamos movimentar. O Paixão de Portugal vai vender, tem maior, tem menor. Tem de todo tamanho aqui, esse urubinho. Nosso amigo tá com três coisas boas. Três capas de revista, boa. Ó o boyzinho ali, tá bom, boyzinho? Primeira? Comprou esse? Tá vendendo, ajuda ou ajudando hoje, fez? Segurança. Segurança? Aí, tá certo. A conversa de quanto, minha velha? Os dois? Muito bem. Aqui, esses dois aqui, né? Não, lá e cá, né? Sim, muito bem. Aqui é três e cinco. Muito bem. Dá renda e cinquenta aqui, pessoal, cruzado de Pietran. E lá novecentos, os dois. São os dois maiores, né? Dois porco bons, velho. Sempre a pedida, sempre tem um conversar, tem um chorinho, né, pessoal? Vocês já sabem, a réplica negocia na feira, sempre tem a pedida, mas tem um choro e tem um distante. E o Ferinha tá ajudando ali. Segura, Ferinha. Só coisa boa, tem três ali amarrados ali, o pessoal deixou amarradinho ali. Aqueles é teu também, não, boyzinho? Já deixou amarradinho, já vendeu, né? Tá certo. O boyzinho é desenrolado aqui, ó. Aqueles ali já foram vendidos, pessoal. Tem porco bom também aqui pra vender aqui embaixo. Bora, minha joia, tá bonzinho ou não? E aí, meu coração? Novo, meu coração, tá bonzinho? Trouxe pra andar na feira. Já comprou, já vendeu? Já vendeu. Só pra semana, se Deus quiser. Muito bem. Cadê nosso amigo do Manguzá? Tá com o Zaneda, que é o Zaneda. Na hora, meu primo. Valeu. É desenrolado. Ô, porcona, grunita, grau dali. O pessoal vai tangendo ali, provavelmente já compraram. O amigo vai ajudar a tangendo ali pra fazer ação. Ô, porquinho bom também aqui do meu tio. Ele tá com um porquinho bom pra vender aqui também. Tá negociando, tem uns porco grau dali, o pessoal já comprou. Deixa eu mostrar pra vocês ali, pessoal. O pessoal compra. Aí deixa eles presinhos aqui nos burrais aqui. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, estão presos ali. Ó, pessoal, três porcão graúdo aqui, né? Tem uns porcos pequenos ali pra vender. Os maiores já foram vendidos, ó. Pensa em três animais de qualidade aqui, viu? Quem comprou, parabéns ao proprietário. Parabéns ao vendedor também. Já deixou separado aqui os três, né? Não tem como passar preço porque o proprietário não tá, pessoal. Aqui já foi comprar. E aqui tá a porcona desfilando aqui, né, minha joia? Ô, porcona bonita, alinhada aí, ó. Ela só vai pronta no lugar errado, né, minha joia? Mas com cuidado ela vai, ajeitando ela vai. Ó, ela vai devagarzinho. O cidadão comprou aqui, estão ajeitando pra levar pro carro ali, pessoal. Porcona bonita, graúda, benzeu Deus, ó. Só ouro aqui em Surubim. Ó, pessoal, porquinho pequeno pra vender em Surubim hoje tem bastante, viu? Porquinho de cem reais você já encontra aqui em Surubim. Porquinho bom. Tem macho, fêmea, tudo misturadinho aqui, ó. Só ouro. Pra levar o moinho é que tem choro e conversa aqui em Surubim. Só coisa boa. Vem pra cá. Hoje um dia deu um sereninho de manhã e eles tão achando bom. Hoje tá um dia frio, graças a Deus. A temperatura tá amena hoje, pessoal. Os porquinhos bons de qualidade aqui, ó. E cem reais já tem porquinho no curral. Já leva porquinho pra casa, já. Ó, pessoal, no garajal tem outros porquinhos bons também aqui de qualidade aqui. Os porquinhos cruzados de Pietran. Muita coisa boa aqui em Surubim. Vem pra cá. O arzinho tá cheio, mas o garajal tá cheio aí, né, minha joia? Ó, o galego. O galego já tá descansando, né, galego? Eu descansei, eu vendi, galego. Graças a Deus, né? Vem de ramo, cara. Ó, e tem uns aqui no ex. Esse aqui ainda é pra vender. Pra vender, meu, é. Todo preço tem, pessoal. 130, 140. Pra escolher, né? É, muito obrigado. Maiorzinho, menor. Só é vir pra feira. Chegando na feira, né, minha joia? É conversar, é desenrolar. Pra levar em quantidade aí que tem a conversa boa, né? Todo preço tem aqui em Surubim, pessoal. Todo tamanho ele tem pra vender aqui, ó. Esse porquinho bom de qualidade. Se não pode dar cabelo das contas, vamos trabalhar, né? Isso, com certeza. Ó, esse porquinho bom de verdade aqui, ó. Pensa nos bichos bonitos, né? Muito bonito. Esse aí é o cruzado com o Pietran em like, é? É, o Pietran em like, é. Ó, o like com o Pietran, né, só. Coisa linda aqui. Bom de lascar. É, agora ele achou o rim, você bateu nele agora, ele não gostou. Não é com uma garrafinha, né? Não é com uma garrafinha, né? É, um pouquinho bom aqui, pessoal. Tem de 130, 150. Todo preço ele tem pra vender aqui. Boas conversas. Só ouro, né, galera? Oi? Esses aí... Esses aí já estão vendidos, né? 26 logo. Graças a Deus. Aqui já tá separado pro cliente, né? É separado pro cliente. Aqui já separou, pessoal. Muito bem. Tá esperando só buscar. Só pra levar o Guaraná. Tô entendendo, minha velha. É verdade. Todo mundo comentando tá embaçado. Toda feira é assim. Tô entendendo. É só pra dizer que não vai virar pra casa. Isso, isso. Com certeza. É muito lugar. Girimum, Santa Cruz, Vertente, essa é de uma feirinha boa também. Tô entendendo. Aí dividindo pra um lado e pro outro, né? De primeiro tinha a feira mais boa e era muita gente, mas agora... Dividiu. Tô entendendo. Mas graças a Deus ainda tá pingando, né? Tá bom, tá pingando devagarinho, né? Isso aqui já separou, o cliente daqui a pouco vem buscar. Graças a Deus. Graças a Deus. Tendo preço desenrolando, minha joia. Na hora. E aqui é o ouro, pessoal. Movimento aqui da feira é esse. Bastante porco bom. Essa coisa é boa. Ó, pessoal. Tem uns filhotes também aqui em cima de uma estrada aqui no carro. Não sei quem é o proprietário, mas a gente mostra pra vocês aqui e divulga, tá certo? Não sei se já foi compra ou trouxe pra vender, né? Como não tem ninguém, mas a gente faz a divulgação aqui. Os porcinhos bons pra vocês aqui também. Surubim, ó. Muito porco bom aqui em Surubim. O movimento é esse. Tão pegado aqui o pessoal comprando uns porquinhos ali de seu Zé. Só coisa boa. Porco de 120, 150. Todo tamanho aqui você encontra em Surubim. Só coisa boa. Vem pra cá. Manda um alô a todos vocês que acompanham o canal. Muito obrigado a quem tá se inscrevendo, compartilhando. Valeu mesmo, pessoal. E convidando a se inscrever também. Ó, deixaram um bodinho amarrado aqui. O cidadão já comprou, né? Deixou um bodinho amarrado. Vou descer ali na feira de bordo também. Eu já agradeço a todos vocês que acompanham. Muito obrigado pelo apoio, pelo carinho. E vem pra Surubim. Comprar porco bom e o preço, né, boizinho? A partir de 120, boizinho? Muito bem. É desenrolado aqui. 120 e aqui tem a conversa ainda. Pra levar o moinho tem um choro. Com certeza. Aí tá certo. Ó, pessoal. Porco bom e tem Surubim. Hoje, como eu mostrei a vocês e comentei, hoje é mais filhotes, né? Tem aqueles maiores que eu filmei em Ucurral ali. Já foi logo cedinho, né? O pessoal chegou, já comprou. E tem muita coisa boa. É isso aí, pessoal. Porque no resumo da feira de suínos aqui em Surubim, espero que vocês gostem. Mandar um abraço aí ao meu amigo Tomás, da Granja Nascimento. Ele que tem reprodutores, matrizes, filhotes de animais de porcos de grande genética e qualidade, pessoal. Nosso amigo Tomás aí da Granja Nascimento. Mandar um abraço também ao meu amigo nego aí do Sítio Tatuís, aqui de Surubim. Forte abraço. Ele que tem um criatório também de grande qualidade genética, filhotes, matrizes, reprodutores do padrão, pessoal. Todos os dois aí tem coisa boa. Você vai procurar aí no Instagram ou até nos vídeos aqui no YouTube, vocês vão encontrar eles, beleza? Desde já, obrigado, valeu, fiquem com Deus. Vamos embora. Olha o nosso amigo Bamba chegando ali. Falando em Bamba, mandar um abraço ao amigo Dé das rações, pessoal. Ração de qualidade e medicamentos em geral. Nosso amigo Dé em Lagoa de João Carlos tem, tá certo? Mandar um abraço ao pessoal do Sítio Sete Ranchos, pessoal do Cumaru, pessoal de Trindade. Valeu, Bamba, primeira minha joia. Vamos embora, cuidar na luta. Só o ouro. Deus abençoe a todos, pessoal. Forte abraço, fiquem com Deus. E o vídeo do Cidadão da Pop vai estar aí pra vocês, beleza? Vamos embora. Rocha o dedo no like. Na rifa aí pra vocês. Convidar vocês aí a participar da rifa com apenas 30 centavos. Ganha 10 mil a uma pop na minha joia. Bom dia, Marcelo. Bom dia, minha joia. É isso aí. A Sorobin Rifas e premiações lançou agora a nova premiação, que é uma Motorhoda Pop 100 ou 10 mil reais no Pix. E qualquer dúvida que tiverem, pessoal, chama lá no Instagram, arroba.surubin.rifa.premiações. E tem o telefone de contato também, que é o DDD 819-8442-9667. Por apenas 30 centavos o bilhete, você vai estar concorrendo aí a uma Motorhoda Pop 100 ou 10 mil reais no Pix. Segundo e terceiro tem premiação também, né? Quarto e quinto. É terceiro e quarto. Segundo e terceiro tem a premiação de um Pix de quinhentos reais. E quarto e quinto tem um Pix de duzentos e cinquenta reais, pessoal. Bom demais, pessoal. Você concorre em muitas formas de ganhar aí. O nosso amigo Mago concorre pela Federal, né, minha joia? Isso mesmo. Sorteio pela Loteria Federal, tá certo? Tá bom, Marcelo? Valeu, minha joia. Sempre ajudando a gente aí. Valeu, minha joia. Arrocha o dedo no like e vamos comprar, pessoal. Bora comprar. Já garanti as minhas. Bora comprar pra gente ganhar esse prêmio. Mas só ganha quem compra, né, minha joia? É isso aí. Valeu, minha joia. Obrigado aí pela força, viu? Valeu.